Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Anabella Farias e hoje estou aqui para falar do meu Bulbófilo Ornatissimo, é a minha primeira floração e por isso ainda só tem duas flores, é uma planta ainda jovem, tem dois anos comigo, portanto comprei, era um seedling. Como é que eu a cultivo? Em casca miúda porque as suas raízes são finas e numa zona que é a zona onde eu tenho os Bulbófilos que é a zona mais fresca da estufa, ou seja, numa ponta e num andar de baixo, nestes andares assim mais junto ao solo, é onde a umidade é claramente mais elevada. A umidade ronda no verão entre os 60% e os 70% e no inverno no vento e às vezes mais, sendo que no verão rego quase diariamente e no inverno praticamente não a rego, não é, porque a umidade é mais elevada. É muito bonito, gosto particularmente do Abel, quando tocamos, não sei se consegue perceber, vou mostrar. E agora, quando eu lembro, eu vou mais, aqui está, o meu Bulbófilo Ornatissimo. Obrigada.